Janeiro, o samba está comendo solto pelas quadras. São os preparativos finais para a grande largada do Carnaval 79. Rete Tupi, a imagem do novo ano. No oferecimento de ODD em pó, que fez o livro Receitas dos Artistas, para ganhá-lo, troque 12 tampas de ODD nas casas pernambucanas. Você vai assistir agora a Aritana. Se um indivíduo der um grito no centro de São Paulo, uma rádio-patrulha poderá levá-lo preso. Se um índio der um tremendo berro no meio da aldeia, ninguém olhará para ele. Nem irá perguntar por que ele gritou. Legenda Adriana Zanotto 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 E eu acho que ele E não sabe beijo e eu não sei o brincando e em certos assuntos e eu acho que ele é isso 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 e aí e eu acho que ele é isso 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 e foi um gesto e ela é isso e eu acho que ele é isso e 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 você e eu não importa e ele é isso e eu acho que ele é isso e o nosso casamento e ele é isso e ele é isso e ele é isso e ele é isso e aí e ele é isso e aí e ele é isso e ele é isso e ele é isso e aí e aí e ele é isso e ele é isso e aí 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 e aí